Olá, todo mundo! Olá! Eu acho que vou usar as palavras que eu tenho visto toda minha vida no Brasil. Olá, Dudu e Mona! Hã? Tá, dona? Tá ficando... Minha vacha não, Dudu! Mona? Que caramba é essa? Você entende a linguagem deles, ô Dudu? Yes! You used to live within a long time, right, Dudu? Yeah, I recall that now. Yeah, you used to have a mother and grandmother. You remember that? Tel Montenegro e Rogéria. Yeah, you used to be your mother and your grandmother. Yeah, that's how you learn all the words from them. Yes! That's in Portuguese, but even in Portuguese, they don't know. No, 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 no! I come over here to show you guys what we can do. How handsome, how beautiful we look like! Right, Adolfo? Hi, Adolfinho! Hello, Adolfi! Yeah! Eu tô aparecendo, você sabe o quê, né, Adolfi? Oh, yes! É, mas um palhaço faz de tudo para fazer vocês felizes, ah! Até pintar cara de borboleta! É brincadeira! O que mais? Vai ver no programa Dudu! Alegria e animação! Todos os dias perdi alguns personagens do meu characters e agora tô aqui improvisando, hein! Sendo uma boa boletona! Isso! Que não é essa boquinha vermelha! Coitada de mim! A soca vai me ver, vai meter o sarrafo em mim! Falasse comigo! Pensou que encontrou, que cascou, casou a filha dela com uma! E vem uma porcaria dessa aí! Olha só! Vai vindo! Sou porcaria não, Dudu! Sou não! Sou muito bonita! Olha só! Manda beijinho! É! Tá lindo! Programa Dudu! Alegria! Para vocês, monas, de todo o mundo! Se para mandar uma doação para o programa Dudu Alegria, mona, não esqueça! Põe a mão! Não pode dar Elsa, mas pode mandar a doação para o programa Dudu Alegria representar vocês aqui nos Estados Unidos! Yes! I can't say in English if you want, but let's go keep in English! P.O. Box! 4, 5, 0, 3, 2! S.A.M.E.V.O. Massachusetts! 0, 21, 45! Yes! Zero! Let me say again! P.O. Box! 4, 5, 0, 3, 2! S.A.M.E.V.O. Massachusetts! 0, 21, 45! Let me say again! Because I start in English mix with Portuguese and finish in English! Let me do everything in English, please! Alright! Let's start over again! P.O. Box! 4, 5, 0, 3, 2! S.A.M.E.V.O. Massachusetts! 0, 2, 1, 4, 5! Thank you! Thank you! Don't forget! Check me out on www.dudualegria.com! Yes! Bye-bye, René Sampaio! Oi, René! Oi, Bem! Olha como é que eu tô, amor! Dudu Alegria! Dudu sempre feliz! Só alegria! Thank you! Thank you! Bye-bye!